Bom dia, mais uma vez aqui na Praça Conde de Parnaíba, pra quem conhece né, em Itu, em frente à Associação Atlética E aqui, mais um dia, passando por aqui, o que que eu acho? Mais um monte de oferenda para crianças Na verdade, lixo religioso, mais uma vez né Então, olha lá E tem a grande probabilidade de ser do mesmo clã de pessoas Já que ela tem a mesma dinâmica Numa árvore, doces embrulhados, depositados aqui Do mesmo jeitinho que a outra né, há pouco tempo atrás eu limpei, fiz um vídeo Então, vou fazer de novo ó, tá aqui, minha luvinha tá aqui, meu saquinho tá aqui E vou limpar de novo Provavelmente é do mesmo clã de pessoas que não se preocupa com a poluição visual Que não se preocupa com a poluição aqui, do local Que não se preocupa com os animais né, que vão passar por aqui e comer esse monte de papelzinho De cabinho de pirulito, enfim Não se preocupa com relação ao respeito à sua religião Já que ele mesmo não respeita, olha a qualidade dessa praça Que coisa linda E aí, você tem isso Lamentável, meus irmãos, lamentável Então, se nós não nos dermos o respeito Vai continuar no que é Ai, mas é perseguida Ai, mas é intolerância Claro que deve ser Isso aqui é um desrespeito Com quem frequenta aqui Com quem, né Traz seus filhos e tudo aqui Então, consciência, né Irmãozinho umbandista Por favor, se você vê alguém fazendo isso Denuncie esse cara Não sei como, não sei aonde Mas faça isso Faça, peça pra pessoa Pelo amor de Deus, não faça isso Que tipo de respeito O que nós vamos deixar Da nossa religião pra depois E você vai cobrar o quê? Não tô aqui pra atacar Pra ofender ninguém Tô aqui pra limpar Já que a pessoa que fez não limpou Eu limpo Tô aqui Feliz da vida É uma alegria eu sair de casa E poder colocar a mão nisso aqui E tirar isso daqui Como eu disse Você não tem medo? Eu não posso ter medo Já que isso aqui é um desrespeito Os espíritos guardiões da praça Tão aqui E provavelmente estão felizes da vida Porque eu vou limpar isso aqui Tá? Lamentável alguém imaginar Que o espírito vem aqui Vem comer tudo isso Ele vai descascar bala por bala Ele vai descascar Pirulito por pirulito Vai comer tudo Aí ele vai pôr num saquinho Né? Todos os papéis Vai descer até a lixeira mais próxima E vai jogar É isso que talvez Esse irmão menos favorecido aí De cultura Imagine Então quando Eu imaginar que o espírito Vai fazer isso É mais fácil Eu não tenho religião nenhuma Porque É triste, né? É triste Bom povo Tô parando por aqui Mais uma vez aí Ó Oferendas Jogadas Jogadas Na natureza Sem função Nenhuma Obrigado meu povo Ótimo domingo Ótimo domingo A nossa praça Porque eu já vou Deixá-la limpinha Um grande abraço E saravá